E aí galera, beleza? Começando aqui um novo vídeo, mostrando aqui pra vocês nossa capineira de capiaçu Tá aqui, a gente tá com 3 trabalhadores cortando esse capim, né? Esse capim que tá com 120 dias hoje A gente vai fazer uma silagem dele, uma silagem enriquecida com milho Vocês conseguem ver que a palha é bem larga, né? Sem cabelo, sem aquele pelinho que incomoda A capineira é boa de tamanho, é 0.3 hectares, só que a gente vai fazer dividido Nessa semana a gente vai fazer um bocado e na próxima a gente vai fazer um bocado A gente vai fazer um bocado e na próxima a gente vai fazer um bocado A gente vai fazer um bocado e na próxima a gente vai fazer um bocado A gente vai fazer um bocado e na próxima a gente vai fazer um bocado A gente vai fazer um bocado e na próxima a gente vai fazer um bocado A gente vai fazer um bocado e na próxima a gente vai fazer um bocado A gente vai fazer um bocado e na próxima a gente vai fazer um bocado vai fazer a mistura olha aí ó tá aí a máquina de sacar né e tá aí já depois que a gente ensacou alguns sacos vou mostrar aqui para vocês é tá aqui aqui tem uns 30 saco já ensacado nessa falta passar um forca gato a gente consegue ver bem fácil o milho no dentro da assinagem olha aí ó e aí 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 e aqui já depois de tudo feito armazenado na nossa garagem que a garagem que a gente bota o trator né a gente tirou aqui para poder botar a silagem na frente aí a gente tem 120 sacos de silagem todos bem e aí